e aí galera beleza hoje nós estamos aqui para uma causa muito nobre aí que é para estar ajudando um amigo nosso que o carro dele pegou fogo é eu fiz umas rifas aqui para estar sorteando para estar ajudando a arrumar o carro dele hoje eu vou estar sorteando a rifa aqui em breve você vai ver passo a passo no canal aí vocês podem estar dando uma olhada aí e o golzinho que eu tô falando é um dos golzinhos mais famosos do YouTube que foi o golzinho do Mai Mai que eu filmei esse tempo atrás que é inclusive tá entre os terceiros da lista alguma coisa assim eu vou estar mostrando o vídeo para vocês aqui no cantinho aqui e assim que que sair o vídeo a gente tá postando aqui para vocês de um passo a passo de como aconteceu E aí galera meu nome é maico sou dono do golzinho quadrado o ano dele é 91 CHT 1.6 que ponta de eixo mexendo na longarina motor câmbio levantei tudo para cima comprei as rodas 17 pingo d'água pneu 185 35 fiz os bancos por dentro peguei tudo em caramelo coloquei o voando a saber o surf e agora ele tá daqui a jeito ali ó na suspensão fixa daí aqui vai um fez queria agradecer todo mundo é quem me ajudou mexendo suspensão do carro fez o funario estou falado por dentro revista of car galera inteirinho aqui nós vai sortear aqui a galera aqui que ajudou é vai ser sorteado uma caixa de cerveja e eu vou estar sorteando para vocês a caixa de cerveja aqui eu vou estar destacando aqui a rifa essa aqui ó para você estar dando uma olhada aí inclusive esse é o primeiro vídeo que eu vou estar filmando com a câmera nossa aí uma câmera que eu comprei e graças a Deus aí nós podemos comprar uma câmera melhor então eu vou estar começando a destacar aqui vocês vai estar dando uma olhada aí conferindo passo a passo agora sem corte que eu vou estar fazendo destaque aqui colocando dentro da caixeta e voltar trazendo o meu filho para estar dando uma mexida aí e ir tirando o papelzinho certinho galera não vai começar aí agora aí o que eu vou estar pegando uma caixa aqui colocando dentro aí e aí ó mostrando de um e eu aí ó o outro que tava aqui ó e aí 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 Tchau. Tchau. E aí, galera, vou botar todos os papelzinhos aqui, ó, vocês podem ver aí, ó, agora eu vou dar uma misturadinha aí e chamar meu filho aqui, o Gabriel, só um minuto. Gabriel, vem aqui. Cuidado com o fio. Aí, ó, esse aqui é meu filho, Gabriel. Fala um joinha pra câmera. Aí, ó. Ele vai estar escolhendo um papelzinho só. Fecha o olho, Gabriel. Escolhendo um papelzinho só. Esse. Aí, ó, tá aí, ó, Jean, número 998138471. Tá aí, galera, ó. Certinho? É, esse vai estar ganhando uma caixa de cerveja aí pra, que nós, a rifa que nós fizemos pra ajudar o Maimai aí. Em breve, mais vídeo no canal aí sobre o carro do golzinho do Maimai que, infelizmente, pegou fogo aí. Valeu, galera? Muito obrigado aí. Até mais. Ah, não esquece de inscrever no canal e dá o joinha. Faz o joinha aí, Gabriel. Valeu. É isso aí. Valeu, obrigado, hein. Tá bom? Aham. Pronto, Bibi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.